São sinais de recuperação. Segundo o Banco Central, houve um avanço no crescimento da economia brasileira em setembro de 0,15%. É o que mostra o índice IBC-BR, que serve como termômetro e uma prévia do Produto Interno Bruto do Brasil, medido pelo IBGE. Esse ano a economia já começa a dar os sinais de recuperação. Claro que a queda foi muito grande e a recuperação para sair do buraco ainda leva algum tempo. Mas é um sinal consistente de retomada do crescimento da economia do país. O Banco Central não é o único que mostra a recuperação da economia. Nos últimos meses, os índices de confiança estão aumentando, seja de consumidores e empresários ou de setores como de serviços e da indústria. Todos esses indicadores mostram uma recuperação da economia para o ano seguinte. Tanto em termos de redução da inflação, convergindo talvez para a meta, quanto depreciação do câmbio, o que favorece a exportação, quanto aumento da venda do papelão ondulado, o que indica maior atividade econômica para o ano seguinte. Então, todos esses fatores juntos estão mostrando uma recuperação da economia para o ano seguinte. O que se traduz na prática em aumento de renda, aumento de emprego e melhoria da qualidade de vida das pessoas de um modo geral. Além dos indicadores internos de início da retomada da economia brasileira, análises externas também vão nesse sentido. Nesta semana, o Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório que aponta para essa tendência. Segundo o FMI, a economia nacional já pode mostrar sinais de recuperação ainda neste semestre e se intensificar no ano que vem. Mas, para isso, o apoio do Congresso Nacional às medidas propostas pelo governo está sendo fundamental. O Fundo Monetário Internacional defende que reformas como a do teto para o aumento dos gastos públicos, que já passou pela Câmara, e está no Senado e da Previdência Social, que deve ser enviada ao Congresso até o fim do ano pelo governo, são importantes para colocar as contas em ordem e retomar o crescimento econômico. O ajuste fiscal e as reformas que dão sustentabilidade para esse ajuste são urgentes. Quanto mais rápido se alcancem esses resultados, essas reformas, mais rápido a confiança retorna e os investimentos se aceleram.